Meu querido Zuzu, como é que você está? Tudo bem, obrigado sempre por me perguntar. Olá, colega. Muitas vezes quando você pergunta se está bem, as pessoas falam que está tudo bem e às vezes não está. Mas está muito bem. Você fala que está tudo bem para cortar o assunto. Ah, sim. Está tudo bem, está tudo bem. Porque se você fala, não estou legal, a pessoa fala, o que aconteceu? Isso aí já era. Esse negócio é uma técnica que você usa para cortar a conversa. Então nem sempre está tudo bem, mas eu posso. Se você fala... Emílio, como é que está? Está tudo bem? Está péssimo. Por quê? Aí a conversa vai. Mas você está mal? Meia hora só de tristeza. Está tudo bem? Está ótimo. Ah, boa. Se está bom, vamos embora. É isso aí. É o seguinte, convidados hoje, a gente sempre anuncia aqui no comecinho, teremos o Tiago Pavinato, que é fantástico, grande professor, apresentador aqui da casa. E também teremos a deputada federal, que teve as suas redes sociais banidas, retidas, a Bia Kicis. Daqui a pouco aqui, o Superman, ele apresentou aqui. São os parlamentares bunda moles. Exato. Exato. Então, cadê os nossos representantes? Eu quero saber que esses parlamentares, eu nunca vi tanto bunda mole na minha vida. Exatamente. Estão sendo calados e estão tudo quietinho. Estão tudo quietinho. Enquanto a turma está lá na mesa. A turma está lá na mesa. Está tomando chuva. Está tomando chuva e o diabo. Os caras ficam só reclamando do vulgar. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Saber o que eles vão fazer. Colocando marca d'água. Experimenta também, daqui a pouco vai brilhar. Colocando marca d'água. Mas, aqui já é um clássico este quadro, que é a resenha do Zu and Zuzu. E toca a vinheta, eu fico muito feliz. Pode tocar. Olha ele aí. Olha ele aí. Zu e Zuzu. Sucesso em todas as plataformas. Spotify, Jovem Pan News, Panflix. Negociando com Netflix. Eu costumo não tentar ficar trouxa. Mas eu percebo quando faz um pouquinho de sucesso. Sabe onde é, né? É quando você vai estacionar seu carro. O cara que entrega o carro fala, pô, olha ele aí. No posto de gasolina. Padaria. Sucesso popular. Virou um bordão. Virou um bordão. Olha ele aí. Entendeu? Tipo, olha... O que é isso? Fica quieto. São vários bordões. Agora é, olha ele aí. Olha ele aí. Bria muito no Corinthians. Exato. Tem um, olha ele aí. Obrigado pra quem gosta. Emílio, uma compilação fantástica. Eu acho bom. É meio loucura da minha cabeça, mas eu escuto o próprio quadro pra ver se ele tá ficando melhor. Então, quando eu vou correr... E a melhor parte é no Spotify. Muito bom. Parabéns pra equipe aí. De redes sociais que colocam o quadro no Spotify. Eu faço... E eles também vão pra rua. Igual a CNN. É lógico. Não tem mais monetização. Não, mas Spotify ainda não pegaram. Do sei. Mas enfim. Ainda. Mas enfim. Mas tudo vai ser resolvido. Eu tenho informações que eu não vou trazer agora. Boa. A gente vai viver uma nova era aqui na Jovem Pan. Qual é a nova? Não vou falar, porque são conversas de bastidores. Estava lá com a alta cúpula. Sério? É, podem ficar tranquilos. Índio, vai demorar, mas vai chegar a sua hora. Ah, entendi. Que isso. É isso aí. Aí chega a tal. Bom, deixa eu falar um pouco assim da Copa do Mundo. Ontem a gente assistiu na Dirce. Eu, você, o Superman comentando futebol, né? O Superman não sabe absolutamente nada, mas ele torce. É. E a seleção do Marrocos venceu. Então, a Espanha foi eliminada nos pênaltis. O técnico da Espanha, que é um palhaço, disse que era o melhor time da Copa. Tomou um belo de um fumo. E se liga na festa da torcida nas ruas aqui em Marrocos. Olha que beleza aqui, ó. Diretamente Marrocos. Olha que a turma comemora. Comemora correndo para onde? Eu não sei se... É arrastão isso daí. Não é comemoração. Pode ser. É que eles nunca comemoraram. Foi a primeira vez. Eles foram correr. Ninguém comemora correndo. Será que é um assalto? Não sei. É um arrastão. É, às vezes arrastando. A turma ficou muito alegre. É que os caras nunca passaram. Estão aprendendo a comemorar. O amarelinho da Copa, o Samidana vai trazer depois as informações. Mas é, Croácia e Brasil, Holanda e Argentina, Marrocos e Portugal. E por falar em Portugal, Cristiano Ronaldo... É muito importante isso. Isso é bom. Quando você estiver no auge, vai para o banco. Para você ter um pouco de humildade. Foi o que o técnico português fez com o Cristiano Ronaldo. Fez para poupar ele. Fez para poupar. Não, não, não. Mas foi uma goleada. Não foi para poupar, não. Foi para ele colocar, porque ele xingou. Ele reclamou quando ele foi... Ele teve uma treta com o Cristiano Ronaldo. Mas você acha que ele está ligando? Eu acho que não. Ele foi reserva, mas parece que ele aceitou, né? De boa, porque o Portugal deu uma bela de uma sacolada. De 6x0 na Sérvia. O Cris entrou no segundo tempo. E ainda deu uma ciscadinha em campo. Mas... E o substituto dele fez três gols. Exato. Por que vocês gostam de dar notícia tão antiga assim? Não é antiga. Deixa eu te dizer, eu não entendo. Você é um cara que não gosta da Copa do Mundo. Pô, já passou no GoSport TV, aqui no Canelada. Você não entende isso. É que você não acompanha muito futebol. Claro que eu acompanho. Eu já vi tudo isso aí, ó. Onde joga o Lewandowski? Eu já vi tudo isso aí que você está falando. Não é de jogo STF. Agora que vem. Ele não está preocupado com a Copa, por quê? Porque ele recebeu uma proposta da Arábia Saudita. A única coisa... De 1,9 bilhões de reais. Deixa eu falar uma coisa. 1,9 bilhões de reais. A Copa, ela está tão desanimada, mas tão ruim, que a única alegria é o Rabin chorando. O Rabin chorando é a coisa mais comentada da Copa do Mundo. Culpa do Andrade. É tão desanimada que está essa Copa do Mundo. Eu discordo, eu discordo. Esse monte de chiclete na boca. Isso é o chiclete de nicotina. O chiclete de nicotina, ele masca 10 de uma vez. Parece um chitos. Ele já explicou. Ele explicou que era o chiclete de nicotina. Não, ele está com uns 40 chicletes de nicotina. É a cartela inteira. Fazer a bolinha. Parece que caiu um dente dele, mas é realmente um chicletinho. É. Um abraço para o Fabio Rabin, que esteve no Tatê, não. O que ele tem de dente. Muito bem. É isso aí, mas vamos falar do show da Janja? Posso só corrigir o negócio? Pode. Aquela cena lá, a quebradeira na Bélgica, entre marroquinos e belgas. Está vendo? Sabe quem me passou a ser? Você está vendo? Teve uma pancadaria. Depois o cara desmonetiza. Desmonetiza o programa. Desmonetiza com razão. Não, não, não. Não, 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 não. Então, calma aí. É uma coisa na tela aí, velho. Muito obrigado. Na verdade, eu estava vendo se o Superman estava atento. Parabéns pelo seu trabalho de jornalismo. Foi o Fernando Conrado aqui. Obrigado. Boa Salsi Berengue. Deixa eu falar o que aconteceu. O Rica Perrone publicou, então, esta fake news. Eu confiava antes no Perrone. Estava no Instagram dele. Eu peço desculpa. Realmente, quando a gente erra aqui, a gente precisa assumir o erro. Obrigado. Imagina, o Fernando Conrado. Obrigado. Muito bem. Os microfones estão abertos para você. Perrone, se você quiser, esse microfone aqui da Jovem... Você vem aqui e pede desculpa. Porque é horrível o cara publicar isso no Instagram dele. É horrível você colocar isso aqui. Ó, o Instagram do Rica Perrone. Pode ver. Aí você vai e pega e põe. É. Errou! É. Barbaridade. É, agora vai botar a culpa no rosto. Foi o Rica. Perrone, tá boa. Por isso que a Globo te mandou embora, não quis ser. Enfim, vamos falar então do show da Janja, também conhecido como Festival do Futuro. Porra, você viu que a Janja virou Janiquete. É. Ela deu um tapas. Você viu como ela tá bonita, Janja? Eu tô falando da festa da pós do Lula. Não, não. Não, você... Ah, sim, ela tá linda. Mas você viu que ela deu... Deu um tapa na peruca. Deu um tapa na peruca. Tá bonita. Não, não é essa Janja agora. Não é essa, não é. É a Janja do Celso Camura. Não, não. É a Janja nova. É a Janja da pós do Lula. É a Janja da primeira dama, pô. Não tem a imagem aí, ó. Põe aquela foto da Michelle. Coisa exclusiva não tem. Põe essa Janja de 50 anos atrás. Essa festa vai ser muito cara, que é essa festa da pós do Lula. Então, o que que aconteceu? Você pode participar, se você quiser. Por quê? Porque eles estão fazendo uma vaquinha pela internet pra arrecadar mundos e fundos. Era só o que me faltava. Janja. Os caras têm uma cara de pau enrojável. É o fim da picada. Doe e ajude a fazer a festa da pós do... Ah, Janja, olha como ela tá bonita, ó. Meteu o branco no dente, ó. É o dente do Tirolipo. É o dente da Globo. É o Tirolipo emprestou pra ela. Esse piano maravilhoso. Tá com o piano zerado. Segundo alguns portais, o novo visual quebrou a internet. Muita gente comentando. Tá bonita, pô. É o show da Janja. Tá bonita. Então, se você quiser, você pode participar. Doar pra ajudar o show da Janja. É o show da Janja que vai ser... E, aliás, né, como foi falado ontem, mas aqui foi confirmado. O Lulinha Paz e Amor está em festa. O TSE aprovou agora, realmente, a campanha do Lula e do Alckmin, que ele identificou aí. Não teve, né? Aquelas... Ih, que eu lá... É lógico. Não teve nada. Absolutamente nada. Tá tudo certo. Não aconteceu nada. Fica assusta. Nada. Eu vou dizer uma coisa pra você. Você acha que a campanha ia estar errada? Nada está errada. Só um segundinho, Gordô. Perdão. É o seguinte. O despacho... O despacho... O despacho... Tá. Ele é muito claro. Ele é muito... Nada aconteceu. Não tem nada. Você estava dando a notícia agora. Perfeito. Como é que está o despacho? Zero. Zero. Frango e farofa. Foi uma campanha limpa. Exato. Justa. Transparente. Muito. Justa. Honestíssima. E honesta. Honestíssima. Então... Eu acho que já pode garantir que nem será pro futuro. Eu acho que isso... Eu acho que já pode garantir. Por mim ficava oito anos. A redenção. Quem faz uma campanha dessa já não... Foi tão boa que garantiu mais quatro anos. Não precisa de mais nada. Por mim ficava oito anos direto. Não precisa discutir mais nada. Então, nós estamos corretamente... E acho que isso tem que estar nos livros de história. Sim, vai estar. As crianças precisam saber. Isso. O futuro precisa saber... É... Sobre... Sobre essa campanha maravilhosa que nós tivemos aqui. Hoje, dia 7 de dezembro, mas no dia 12 de dezembro, o presidente e o vice-eleito serão diplomados. Então, já acabou. Acabou. Pode carimbar. Eu comprei rojão já. Pode carimbar. Bicho, você viu que ontem você falou na Argentina? A justiça da Argentina, ela condenou... Você falou, será que vai ser? Foi condenada a vice-presidente Cristina Kirchner por corrupção. E a pena foi fixada em seis anos de prisão. Só que... Não vai prender. Não. Tem o mas. Tem o mas. É aquela coisa, né? É a mesma história, né? Tem o mas. A brasileira. Condenada a brasileira. Não vai presa. Pode... Público, né? Na sentença, ela foi declarada culpada pelas fraudes ocorridas entre 2007 e 2015. Só que, numa entrevista, a Cristina comparou a sua situação com o presidente Lula. Claro. Nas palavras dela, os dois seriam vítimas de perseguições. Exato. Por motivos e passíveis de reparação financeira, moral e histórica. O Lula é um exemplo, né? Lula, aplausos. Ela acha que o Sérgio Moro, que todo mundo... É um exemplo. É um exemplo. É um exemplo pra essa turma. Onde anda o Sérgio Moro, né? Ô, ô, ô. Ela tem o Sérgio Moeiro. Ô, Sami, mudando um pouco, você viu que agora o... O PEC. Não, não. A PEC, calma. Você tá errando tudo. Nossa senhora, hein? É bom você parar de falar de cor. Eu falei que Portugal era... Não, 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 não. Você errou tudo ontem. Você errou tudo. É. Mas tudo bem. Mas é final de ano. É um detalhe. O Sami tá naquele esquema marcha atlética. A gente tá muito cansado. Eu tô já olhando pro final. Sabe que você quer chegar na linha de chegada. Eu faço a conta de lá pra... Quanto falta. A gente tá muito cansado. Todo dia eu chego aqui, eu, Paulinha, falta 12 problemas. Mas você sabe... Você sabe que isso é uma genialidade de ser humano, né? Isso é. Dividir o ano dessa maneira. Porque essa divisão, ela engana a gente. Sim, parece que a gente tá evoluindo. Porque a gente pode ver, tá todo mundo cansado. Fala, puta, tô cansado. Ah, mas já entramos em dezembro, mês 12. 12 meses é bastante. E um ano pesado. Um mês. É um ano difícil, muita briga, muita confusão e tal. Aí você vai... Aí, de repente, vai virar o ano. Aí você acha que tudo vai melhorar. Quisera o jogo. Quisera o jogo. Mas você sabe que você é tão pesado que eu vou chamar ele de morgadão. Mas é uma técnica. A gente sempre pede muito pra que o ano melhore. E você tem razão. Eu tenho essa superdição. Sim, mas vai melhorar o quê? Não sei. Mas você pede internamente. Ele faz os judeus que pulam onda. Isso. Tem um grupo. É, os judeus que pulam onda lá na baleia. Na baleia. Na baleia. Na baleia. O cara pula com o chofar na mão. Jurei por emanjar. Isso. É um chofar numa mão e emanjar na outra. Deixa eu falar sério agora. Vamos lá. Então vamos já terminar o quadro? Por quê? Ah, não. Tá. Não, não. É que você tava na Argentina. Ah, tá. Ah, você quer mudar? Não, vamos lá. Por favor. Não, então. Sam e Dana, você viu que agora o bigode... O Alberto. O Fernandes. O Fernandes. Tá certo. Vem pra cá, inclusive. O bigode. Você leu ou não? Não, não sei do quê. O bigode agora, ele quer fazer um banco central, um banco central, o mesmo dinheiro aqui em Argentina. Sim, ele quer dar uma unificada. Ele quer dar uma unificada. Moeda única. É. O que você acha? Eu acho assim, é que nem inteligência. Você pôr duas pessoas inteligentes, talvez não saia uma coisa muito inteligente, mas se você puser duas burras, não tem como dar certo. Então, é capaz de eles ajudarem o Brasil a ir mais rápido pro caminho. Pro buraco. É mais rápido, eu acho. Mas acho que não tem a menor chance. Será que o Brasil vai pro buraco, como estão falando? Acho que não. Acho que não vão deixar. É. A gente vai falar da PEC, mas o problema é que todo mundo parece comprado, mas a voz das ruas, eu acho que pode pressionar os... Os liberais estão perdidos. Os liberais estão perdidos, mas ele acha que a turma tem que ir pra rua. É uma esperança linda. Não, eu não acho que tem que ir pra rua. Eu gosto da esperança do Sami, mas ele vai ser devorado por comunistas. Não, mas tem que ter esperança, né? Mas vai ser devorado por comunistas. Os gatinhos? Eu disse. Eles são. Quer ver os gatinhos? Eu adoro os gatinhos. Não, não vou pôr gatinho. Então tá. Então tá. Não que parece comigo. Tem os gatinhos tristes. Vamos pro momento da Atenão rapidinho aí. Vai lá da Atenão com você. Me dá imagens lá. Me dá imagens aí, velho. Fernandinho, vem comigo aqui, velho. É, é, é. Mas é uma barbaridade que o Tepê não anda também. É só no nosso, velho. É isso aí, pancadaria comendo solta aí, velho. Sobe, Tepê, inferno. Comendo solta aí o deputado turco. O senhor levou o soco de um colega do parlamento, velho. Esse, velho. Olha lá. Olha as imagens aí. Foi parar na UTI. Se liga na confusão. Porra, daria generalizado e sobrou aí, ó. Uma buquetada, é, pro deputado. Agora, vamos pra outro burrão. Dessa vez aí, foi na Albânia, velho. O líder da oposição tava numa manifestação. É. E quando veio um vagabundo, soltou um socão na cara. Olha aí, ó. Deu com o braço. E esse aí eu gostei porque não foi no nosso não, hein, velho. Uma barbaridade. Eu queria que a moda pegasse aqui. Que os parlamentares saíssem na mão também. Eu queria ver. Queria ver se ia sobrar ou aí. É só no nosso, só tem que mudar a bola aí, velho. Vai dormir. Muito obrigado, Daterão. Muito obrigado. É isso aí. Um momento, Alex Rufo, aqui rapidamente. Você viu esse carro Samidana da BMW que você pode mudar de cor? Vocês viram isso? Fenomenal. Rapidamente. Uma curiosidade aí. 750 a pau se você quiser comprar esta BMW. E muda de cor. É legal. É legal, pô. Vamos ver. Olha lá. Bela carroça. Você pode escolher branco, grafite. É bom quando bate. Bom, bom, mas é um carro aí que foi lançado agora recentemente. Muda de cor. O lançamento da marca consegue mudar de cor pelo aplicativo do celular. Mas só 750 mil dólares, né? Tá em reais aqui. Não é 750 mil dólares. Deve ser. Segundo o Delari foi aqui no Brasil. Aqui no Brasil não tem na loja. Não adianta você ir na loja. Não tem. Vai na loja. Na agulha Z. E se sair aqui deve ser muito mais. Vai lá no Alex Rufo. O Fão. Mas achei interessante. Foi bem no começo do ano que publicaram lá na Alemanha, mas agora parece que pode chegar aqui no Brasil. Sempre é um carro bacana. Legal. Vamos para o assunto que parou o Brasil. Não tem nada mais. Rabinho. Farofa da GQ, Emilieta. Agora, essa festa está sendo comparada com as festas como rituais ao Deus Baco. A festa do Ronaldinho Gaúcho. É uma suruba. É uma suruba organizada. Deus Baco. Deus Baco. É uma suruba. É uma suruba no show. Vamos pedir o VAR. O influencer tá sendo... Vamos analisar. Tá rolando de tudo. Você sabe que a gente tá falando aqui. Mas o Maurício, nosso querido Tirulipa... Que é o Cantu. Falaram que ele passou um pouco dos limites. Lá tem aquela... Tipo piscina do Gugu. Lembra a banheira? A banheira do Gugu. Lembro. A caixa d'água do Gugu. O que aconteceu? O Tirulipa, ele é um cara que rende o bloco na rede social. Então, ele sempre tá lá pra fazer uma graça. Ele foi expulso. Da farofa. Foi cancelado. Ele bolou essa brincadeira. Você gostou, né? É a prima. Mas você sabe que eu tenho uma denúncia. É a molecagem. Tem uma denúncia. E a dona da festa tava do lado. Isso. Filmando. Filmando. Se divertindo. Depois que alguém reclama. Eu Tirulipa pediu desculpa. E eu não vou expor aqui. Mas tem uma anã que participou da brincadeira. Tem uma anã. Tem o anão. O anão. Tem uma anãzinha que tava lá também. E o Valdeci Proencio. O Valdeci Proencio disse que vai lá também. Vai. QD, tem a imagem ou não? Do Valdeci? Do Valdeci. Do anão? Não, não, não. Olha pessoal, depois de ter conversado com a GK e toda a produção da Farofa, eu quero aqui pedir desculpa a todas as meninas. O cara tem que passar por isso ainda. A Nicole se sentiu assediada. Não foi a minha intenção. Eu tentei levar uma brincadeira, tentei levar uma alegria pra Farofa, mas eu me excedi. Uma voz de ressalto. É, o cara tem que fazer essa cara de tonto. Sem maquiagem e cara triste. Olha lá, olha lá. Olha o anãozinho. Olha ele. Pedro Sampaio. Esta é uma música que ele fez com a Pabllo. Maravilhoso. Se tem sol, tem praia. Se tem praia, tem sol. É uma bela composição. É muito poética. Essa é a GK, Emílio, que tava subindo aqui na cadeira da moça. Ali é a Banana Boat. E é uma festa que tem um Dark Room. Se você quiser, você pode ir pro quarto escuro e fazer peripércias. Tem a anãzinha? Tem a anã. Olha lá, tem a denúncia aí, berbão. Olha a anã. Olha. Cadê a anãzinha? A anã puxando também. E nós temos agora, a gente vai rodar uma anã. Ela também participou. Ah, ela também. Vamos cancelar o tiro nipa. Olha o bução, olha o bução. A anã também tem culpa no cartório. Tem que retratar também. Eu quero o nome dessa anã. Olha a anã. Volta a imagem. Volta. Me dá a imagem. Volta a imagem. Vamos analisar. Olha só. Olha a anã. Olha que barbaridade essa anã. Olha lá. Quero ver que eu sei. É cúmplice. É cúmplice. É agora. Mas o tiro nipa mesmo falou que foi uma brincadeira. Acho que... Lógico. É molecagem. Foi uma molecagem. Bom... Não, essa anã não é do pânico. Essa anã não é nossa não. Vê se tá tatuado. Lógico que não. Não, não. A nossa anã... Não é anã do pânico. A nossa anã foi considerada a anã mais sexy do mundo. Ela ganhou. Ela ganhou. 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 Falando pra vocês. Tá entre as mais sexy. Não. Você tá risada, mas ela ganhou um prêmio internacional. Como ela chamava? Eu não lembro. Carininha. Carininha. Que trabalhava no banco. Isso. Do banco. É Carina? Pousou na app. Vê aí, Delari. Pra gente não falar bobagem. Ela pousou na app. Pega em magazine. Não faz gracinha não, gordinho. Não faz gracinha não. Isso é sério. Bom, pra finalizar, Samir. Essa é pra você. Quem foi acusado de adultério. Põe o Rabin. Põe o Rabin. Rabin é bom. Rabin é o melhor que tem um Rabin. Põe o Rabin. É a nossa alegria na Copa é o Rabin. Quanto foi o jogo? Eu nem sei quanto que eu ganhei. Quanto foi 5 a 0. Brasil. Rabin já passa bem. Tá bom. Tá bom. Eu tô feliz que, mano, eu não sou morto. Juro por Deus. Eu fiquei trancado numa sala. E eu tô com o megafone, ó. Eu tô com o megafone. Essa é a saída do estádio. Que tão querendo pôr aqui na rádio a sala da sobriedade. É, bom. Essa sala funcionaria aqui. Olha ela aí. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. Vamos aplaudir. Carininha, né? Outro nível. É outro padrão, meu. Não é padrão. Tá bom.